Ah, o que Deus é tão triste Ah, a beleza de ti A beleza de não é só lo minha Que também passa sozinha Se ela soubesse, quando ela passa O mundo inteiro existe graça E fica mais lindo o que causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Vamos lá, Jorge, bem Lá fora está chovendo Mas assim eu tô correndo Só pra ter o meu amor Ela vem toda de branco Toda rogada e despenteada Que maravilha, que coisa linda É o meu amor Por exemplo, carros, automóveis, ruas e avenidas